Se eu lhe disses Tem um defeito que se possa apontar Na sua rua, venda floresta Todas as rosas ao ver que ela lá vem Já o carteiro, sempre de saco cheio Vai pensando o dia inteiro em escrever-lhe algo também Lá vai ela, com mil encantos Pelos recantos do meu coração Se ela tropeça em mim, eu caio aos seus pés E deixo que o amor nos tire o chão Lá vai ela, com mil encantos Pelos recantos do meu coração Se não me vê aqui, eu vou de lés a lés Só para lhe roubar a atenção Se ela soubesse o quão rendida Fica a lua ao vê-la adormecer E ao acordar cheia de vida É o sol que irradia o seu jeito de ver Na sua rua, pintores e poetas Fazem fila para nela se inspirar Já o maluco que na esquina vai gritando Ao vê-la diz que o mundo já não está para acabar Lá vai ela, com mil encantos Se ela tropeça em mim, eu caio aos seus pés E deixo que o amor nos tire o chão Lá vai ela, com mil encantos Pelos recantos do meu coração Se não me vê aqui, eu vou de lés a lés Só para lhe roubar a atenção Lá vai ela, com mil encantos Pelos recantos do meu coração Se ela tropeça em mim, eu vou de lés a lés Só para lhe roubar a atenção